E aí você matou? Matou sim. Tu matou o cara. O cara lhe deu sorte, o cara lhe deu sorte. Não vai pra lá não, não vai pra baixo. Mas a gente não veio pra quê? Pois é, então foi um cheiro. Você já vai querer entrar comigo mais depois, é? Ai, eu não sei. Que isso, que isso, que isso. Não vai mudar, não. Você é louco.